Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui através e que legal você aqui, muito bom, gostei. Olha gente, olha que ferramenta fenomenal, muito boa mesmo. Essa aqui é a serra de bancada, serra mármore de bancada da Enrio. Nem sei se o nome dele é esse, mas que ela é muito boa, é cara. É de uma marca alemã, muito top. Inclusive eu tô pensando aqui, se você quer dar um presente no dia dos pais, tá na hora de você pegar um Kiss que a Enrio fez, que mostra várias ferramentas, inclusive dá dicas. Qual a melhor ferramenta pro seu pai? Eu vou colocar aqui no vídeo um Kiss pra você jogar. Quem sabe você não tem uma ideia de qual a melhor ferramenta pro seu pai aí. Vale a pena, hein? Lá são top, tem muita ferramenta boa, mas muita mesmo. Gente, olha só que maravilha de ferramenta. Essa aqui é serra mármore de bancada da Enrio, muito top mesmo. Olha, eu tô aqui fazendo uma limpeza nela porque amanhã começa o dia, hoje é domingo. Tô aqui passeando aqui, mas tô lembrando aqui, tá chegando os dias dos pais. Quem sabe você que tá querendo dar um presente pro seu pai, não pega a lista de ferramentas da Enrio e dá uma olhadinha nela. Você vai dar um presente pro seu pai que vai ser inesquecível. Ele vai adorar, pode ter certeza disso. Inclusive tem um Kiss da Enrio que indica qual a melhor ferramenta pro seu pai, de acordo com o que ele faz. Eu vou deixar aqui na descrição aqui ou no meio do vídeo, o Kiss pra você jogar e ver. Quem sabe você não dê um presente inesquecível pra ele. Vale a pena, hein? Um forte abraço e com Deus, tchau, tchau.